400 unidades vendidas em apenas 5 horas, sendo que metade delas, 200 unidades, esgotaram em apenas 30 minutos. Esta é a força dessa bichona aqui, nova Ranger na versão Raptor. Sim, meus amigos, nossas preces foram atendidas. Quem que não desejou ter essa picape nessa versão, e não só essa picape, porque a gente queria também a F-150 Raptor. Tudo que for Raptor, pode trazer pra cá, porque como você viu, esgota e esgota a Raptor. Hoje, nós vamos conhecer este fenômeno, que finalmente, e pela primeira vez, chega ao Brasil. Ranger Raptor. Bora? Pois bem, meus amigos, hoje estamos aqui na pista de teste da Ford. Hoje, pistas de testes, porque são vários lugares aqui pra gente testar. A gente, inclusive, já fez Bronco Sport, fizemos também agora, a última vez, o Mustang Mach-E. A galera tá gravando, tá rolando uma volta rápida também. Mas, por enquanto, vamos detalhar um pouquinho deste modelo que a gente desejou tanto ter aqui no Brasil, não é mesmo? Fala pra mim, não é verdade? Quantas vezes a gente, eu, né, fiz uma matéria, inclusive, há alguns anos, mais ou menos aí, uns 4, 5 anos, falando sobre a F-150. Que a Ford trouxe pra cá, pra pista de teste, pra gente andar. E eu fiquei deslumbrado já com a capacidade, e com o tanto que tinha força, esse carro aqui no Brasil. O tanto que a galera queria. Não só esse carro, porque ali, no caso, era a F-150, como eu disse. E aqui, no caso, é a nova Ranger. Eu tinha certeza que seria, sim, um sucesso de vendas. Se o Mustang, que é um carro definitivamente esportivo, chegou e vende pra caramba, a turma das picapes gosta, gosta de gastar dinheiro com isso. Gosta de capacidade, gosta de picape. Se for uma Ranger básica, eles vão equipar até o talo. Então, isso não é problema. Grana não é problema. Então, por isso que eu achava que esse carro aqui seria um sucesso assim que chegasse. E olha só, eu estava certo, não é mesmo? Em termos de dimensões, meus amigos, essa picape é maior do que a Ranger normal. As versões, entre aspas, normais da Ranger, né? Aqui, no caso, a gente tem um comprimento de 5,36 metros, um entre-eixos de 3,27 metros. Esse, sim, é a mesma medida. Uma largura de 2,20 metros. Na Ranger normal, a gente tem 2,01 metros. E uma altura também, né? Acaba ficando um pouco mais alta, por conta de diversos itens colocados aqui. Ela fica também com uma capacidade off-road melhor, né? Uma altura de 1,92 metros. Na Ranger normal, a gente tem 1,88 metros. A bitola também aumentou, que é esse espaço aqui entre os pneus, né? Então, a gente tem 1,71 metros. Na Ranger normal, 1,62 metros. Para a gente detalhar design, né? Logo na dianteira aqui, Ford escrito, né? Isso aqui é algo que eu sempre prefiro do que a logo aqui no meio. Acho que fica mais, uma cara mais de bruta, né? Uma cara mais esportiva, talvez, também. No caso da Raptor, a gente tem faróis Full Matrix. Então, o que há de melhor em iluminação na marca. DRL em LED aqui. Projetores, então, tudo em LED. E Matrix acaba iluminando ainda mais do que um farão normal. Detalhes de adesivo aqui no capô, né? Ficou bonito, discretinho. Nada muito para frentex, né? Proteção na caixa de roda aqui na lateral. Olha só como é que ela fica parruda aqui, né? Ela fica mais larga, realmente. Aqui embaixo, sensores de estacionamento. Ganchos aqui na parte de baixo do para-choque também. E também uma câmera que funciona 360. Ela já liga, inclusive, dependendo do modo de condução que você colocar. Roda da Ford em preto, né? Escurecido, o que já é legal pra caramba. Aqui a gente tem pneus de uso misto, né? Mas voltado mais para o off-road do que definitivamente para o on-road. LT 28570 rodas aro 17 polegadas. Para-barros aqui, um estribo bem firme, né? Um estribo de ferro, né? Então, escrito Raptor, com a logo aqui do ladinho, no cantinho. Retrovisor na cor branca, mais uma câmera aqui. Detalhe em preto aqui no meio. Não tem nada cromado, né? O detalhe é ser esportivo também. Mais um adesivo aqui na lateral. Adesivo Raptor. Adesivo bonito também, né? Eu não sou muito fã de adesivo na carroceria, mas quando tá com esse dizer aqui, Raptor, a gente releva tranquilamente, né? Aqui detalhe, galera, da suspensão Fox que fica aqui na traseira. É até difícil de chegar porque essa aqui já tá mais suja, mas a gente tem imagem pra colocar pra vocês. Vindo aqui pra lateral. sensor de estacionamento aqui um pouquinho mais pro lado, além de quatro sensores também aqui na traseira. Ranger na capota. Aqui sim a logo, escurecida, não é nem azul. Mais uma câmera. Raptor aqui, não custa lembrar. Brake light fica aqui na tampa, não fica lá em cima, né? Vamos abrir a caçamba, ela não despenca. Despenca sim, senhor. Estamos falando de Ranger, mas ela é bem levinha pra subir. Aqui a gente tem também uma das mudanças da Raptor, além desse protetor de caçamba mais protetivo, eu diria assim, a gente tem duas saídas de tomada, sendo que uma ali tem uma voltagem maior, ok? Então tá aqui, galera. 12 volts, 120 volts, 400 watts, 180 watts. Então duas saídas de tomada aqui, com essa aqui sendo bem mais forte pra você poder utilizar. Eu não sei se eu falei watts ou volts da forma correta, mas enfim, você entendeu. Ford lá na caçamba, pessoal sentando o relho ali, daqui a pouco é a gente. Eu acabei de almoçar, isso é ruim. Aqui, detalhe, tá galera? A gente tem algumas adaptações também, já pré-adaptadas pra você colocar algum acessório, tá bom? Bem levinha aqui a caçamba, caçamba com a mesma capacidade, saídas de escapamento e também de guinfo aqui na traseira. Então você tem já essas saídas aqui, que são bem legais e fazem o V6 aqui berrar, tá bom? Quase aí os 400 cavalos de potência que essa picape tem. Lanternas em LED também. E agora vamos entrar aqui na parte de quem vai sentar do atrás. Tô fazendo um vlogão diretão, porque eu preferi do que colocar uma equipe aqui e ficar desfilando ao lado do carro. Queria mostrar aqui nesse POV aqui pra vocês, tá bom galera? A gente tem detalhes aqui do banco, né? Esse banco é muito gostoso de sentar, viu? Lá ele, lá ele. Mas ó, tem uns detalhezinhos como se fosse um neoprene aqui, um suede, né? Costuras em vermelho, detalhes em vermelho, quase um laranja. Aqui em cima também, três encostos de cabeça, cinto de três pontos para os três ocupantes. Aqui temos um porta-copos com dois lugares, bancos concha, né? Mais ou menos ali na parte da frente. Estribinho pra ajudar. E aqui, ó. Ó, tem um detalhezinho aqui do couro, né? Que eu acho que você pode guardar alguma coisa. Deixar, guardar algumas coisas, tipo o celular, deixar ele penduradinho aqui. Porta-revistas também nos dois bancos. Saída de ar-condicionado, entrada USB, entrada USB-C, e também uma tomada. Isso aqui é o melhor dos mundos, né? Tudo que eu quero que tenha num carro tá aqui, ó. Saída de ar-condicionado pra quem vai sentado atrás, entrada USB-C, a mais nova, e entrada USB. Então pra quem não tiver o cabo já usa aqui, então tem as duas opções. E além de tudo, uma tomada, caso você precise. Vou até chegar mais perto. Olha aí, é tão difícil assim, indústria, seguirem esse padrão? Não temos teto solar, mas o teto preto escurecido. E aqui na frente, vou também fechar um pouquinho. Não, vamos pra lá. Porque aí eu ligo e mostro pra vocês. Então, ó, já estou aqui. Olha que linda essa tela aqui. Mostrando ali, ó, a Raptor, uma animaçãozinha. Isso que eu só abri e fechei a porta. Nem liguei o carro ainda, hein? Então, ó, tô aqui com a chave. Chave que poderia ter um Raptor, né? Fiquei esperando virando aqui. Vim com vocês pela primeira vez. Então abre e fecha e liga aqui pra gente encontrar, né? As luzes e o alarme. Mas podia ser Raptor. Não podia não, gente? Pô, então vamos lá. Pisar no freio. Animaçãozinha aqui da tela. Computador de bordo 100% digital. Essa tela multimídia maravilhosa. Parabéns à Ford por ter colocado uma multimídia boa e desse tamanho. Gostamos muito. O ar-condicionado já atorando porque tá muito quente aqui, galera. Vou diminuir um pouquinho. Não tudo, né? Vamos ficar aqui. Então a tela multimídia que a gente já conhece. Tem alguns detalhes de acabamento também puxados aí, né? Pro vermelho, pro laranja. Ó, mesmo detalhes de bancos. Aqui a gente tem um Raptor escrito. Isso é legal pra caramba, né? Lugares pra gente segurar. Aqui em cima, isso aqui eu achei animal. Meio avião, né? Você pode colocar alguns controles, alguns comandos aqui, ó. E personalizar aqui em cima algumas funções. Legal demais, né? Sensação de avião, não é mesmo? Ar-condicionado aqui na parte de baixo. Carregador por indução, além de entradinhas USB e USB-C aqui na frente também. Aqui, câmbio de 10 velocidades, né? Alavanca do câmbio de 10 velocidades. Couro e costuras também. Porta-copos, modos de condução girando aqui, né? Modos de tração também nesse seletor. Um apoio pro braço, que você pode guardar. E ainda temos também uma tomadinha 12V ali na parte de baixo. Volantão revestido em couro. Bem gostoso de segurar, de colocar a mão. Você não quer mais soltar a mão aqui. Couro perfurado aqui onde fica, né? Onde a gente encosta. Dá mais uma sensação de conforto ainda. Raptor aqui na parte de baixo. E aqui, ó. As borboletas atrás do volante, que eu tanto gosto. E numa picape como essa aqui, ela faz um trabalho ainda melhor, né? Deixa a coisa mais esportiva ainda. Detalhes também aqui na saída do ar-condicionado. A porta é de couro suede. Então, ela é toda soft. Nada em plástico. Eu não encosto em nada em plástico aqui. Tem mais uma ranhurazinha aqui na parte de baixo. Abre e fecha as portas. Comandos de iluminação, né? Aqui na parte esquerda. E um porta-luvas que despenca também. Não dá pra ter tudo, né? Sons Bang Olufsen. Som assinado de muita qualidade. E um lugarzinho pra você guardar o seu óculos de sol aqui também. Uma curiosidade legal desse banco aqui, galera, é que ele foi inspirado em aviões de combate. Então, ele tem uma espuma que dá uma sensação melhor no impacto. Então, ele segura mais o impacto de quem tá aqui dentro. E esse carro, inclusive, tem um modo salto. Que eu ouvi dizer que a gente vai dar um salto, inclusive, aqui. Olha só que bacana. Então, esse banco faz jus, né? Ajuda aí nos impactos que você tem com essa picape. Já que a Raptor é uma picape, uma versão da Ranger que te convida a sentar o relho, meus amigos. Em relação a modos de condução, vou virar a câmera aqui pra vocês. Que são sete, tá bom? Então, a gente começa no modo normal. Uma animação legal. Vou fechar um pouquinho mais pra ficar uma qualidade melhor. Então, a gente tem modo normal. Modo esportivo. Escorregadio. Lama e terra. Areia. Modo barra, que é o modo mais hard que tem. Deixa eu passar. Deixa eu apertar um OK aqui na tela. Modo rock crawl, que também ajuda você a subir aí algumas pedras. E passando pro lado, aqui a gente chega no final. Então, é ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete modos de condução. Beleza? Todos com uma performance, tá galera? Não é só, ah, o pedalzinho fica mais ativo, aqui fica mais rígida a direção. Não. Realmente muda tudo no carro no modo de condução que você colocar. Isso que é legal pra caramba também. Além de modos de condução, a gente tem modos de ajustes do amortecedor também, que inclui aí o modo jump que eu falei pra vocês, que a gente vai testar dando uma volta, que nada mais é do que o modo enche, né? Os pistões da suspensão, que trabalha bem pra caramba pra absorver os impactos do salto. Tem também modo de escapamento, que são quatro. E pra fechar, modos de direção que tem conforto, normal, esporte e também off-road. E é isso, meus amigos. De detalhes internos, dá vontade de ficar morando aqui, criar realmente um IPVA, ficar aqui fixo. Mas eu vou agora começar a fazer os test drives, a gente faz na sequência, tá bom? Vamos fazer um on-road curtinho, um off-road também, que não é tão grande assim. E aí você vai ver um reaction, porque não vai dar pra falar nada, da nossa hot lap, da volta rápida, com a Ranger Raptor aqui na pista de testes, com um piloto dirigindo e usando todo o conhecimento dele pra amendrontar jornalista. Tá bom? Bora! Meus amigos, a gente tá trocando ideia aqui, de início, adaptando, mas sempre é bom lembrar, né? Já falei pra vocês ali com o veículo parado, mas o motor 3.0, um V6, quase 400 cavalos de potência, 397. Posso dar uma acelerada aqui? Então vamos lá. Vamos pé no fundo aqui, ó. E o som, né? O ruído, que é legal pra caramba também. Muito na mão. Chegamos a 160, hein? Não pisei tanto, tô tranquilo aqui, mas... É bem gostosa de andar. Mais uma curvinha, vamos segurando aqui. Muito na mão. Muito na mão, até por ser uma picape, né, velho? Um carro que é pra ser um pouquinho mais desengonçado. E ela não tem esse... isso, né? Você viu? Pela velocidade alta ali, ela... Sim. Não, nada ali, nada. Aqui você pode dar uma cicadinha também. Olha, o som é muito gostoso. E aqui não é o habitat natural dela, né? É claro que ela anda pra caramba, mas estamos no on-road. Aqui é a pista que não é o off-road, que é onde ela vai se destacar mais, né? Pode ir bem baixo quando você quiser, né? Olha isso. 170, meus amigos. 180, aí é o que você falou, né? A gente não sente, né, velho? Não sente. É por isso que um trem desse esgota em meia hora, né, gente? Pô, mano. Eu sempre comentava, galera, por que a Ford demorou pra trazer a Raptor pra cá? Porque tem consumidor, né? A galera de picape, ela gosta disso aqui. Ela gosta de exclusividade, quem compra com grana coloca ali os pneus maiores, traz equipamento lá de fora, não tem milíndre no bolso, né? E aí a Ford trazendo, tá aí o resultado. É isso, galera. Essa foi a voltinha rápida aqui pelo on-road. Vamos agora pro off-road pra, de fato, testar mais um pouquinho aí a capacidade. Só que agora, né, no habitat natural que é na terra, na lama. E depois a gente fecha com a volta rápida, porque eu acabei de almoçar. Então deixa pro final essa parte aí. Meu velho, muito obrigado. E aí, galera, vamos começar então o nosso teste off-road. A gente já começa primeiro no modo areia. Então a gente tem alguns modos aqui que mudam, a gente já está no modo areia. E é isso. Podemos? Bem fofo aqui. O modo areia, especificamente, ele faz o que, velho? Ele bloqueia? É, ele faz o bloqueio entre os eixos, né? Uhum. Traseiro? Traseiro e dianteiro. Ah. Traseiro e de cinquenta e ele vai modulando a aceleração e pode colocar no modo escorregadinho. O modo escorregadinho. Escorregadinho, esportivo e o normal. Vamos deixar aqui no escorregadinho. Direito. A gente vai pegando trecho agora de cascada e terra. Cascada e terra. A direção também fica mais firme, né? É. É interessante como cada modo realmente muda. A estratégia. É, a estratégia do carro. Não é só o pedal, talvez, um pouco menos ou mais. Muda toda a dinâmica do carro, né? Sigo? Sim. Para quem gosta dos números, anote aí. A Ranger Raptor tem a maior capacidade de imersão da categoria. 850 milímetros. Além disso, ângulo de entrada de 32 graus e ângulo de saída de 27 graus. Na segurança, ela tem assistente de pré-colisão com frenagem autônoma, com detecção de pedestre e ciclista. Assistente em cruzamento, assistente autônomo de frenagem em marcha ré. Assistente de manobra evasiva, piloto automático adaptativo com stop. and go, frenagem pós-colisão, assistente de permanência em faixa e muito, e muito mais, além dos sete airbags. A gente vai entrar no modo escorregadinho, daí lá embaixo a gente separa. Depois que passar esse evento, você pode parar. Posso entrar nesse modo mesmo? Sim. Se quer que eu desligue o Samsung aqui, eu posso ligar. Galera, agora a gente tá entrando num lugar mais escorregadinho, ainda bem atravancando, uma mata fechadinha. Lama. Mantendo aqui no modo escorregadinho. Já tem uma marca de pneu ali, mas... Faça tranquilo. Não mudamos o modo, hein? Estamos no escorregadinho. Agora aqui você já pode mudar. Uma rampinha de pedra, coisa simples. Impressionante a suspensão. Impressionante que, apesar de ser irregular, a gente tira do modo? Sim, mas tem que parar. Põe em qual? Outros corregadinhos. De novo. É impressionante, mesmo sendo... Não foi? É. É, tá durinho. Deixa eu botar de novo. Vou respirar só um pouquinho. Acho que agora sim. O que eu estava falando ali, galera. É impressionante como, apesar de ter a pedra ali pra dar uma aderência, pra ajudar a subir e não escorregar tanto, a suspensão vem quicando, né? E não tem uma pancada seca, né? É. Ela sobe macia. Bom, meus amigos, antes da gente, de fato, fazer a hot lap aí, que é a hora que a gente vai se divertir um pouquinho, eu queria conversar um pouco com o Gozani, que está aqui ao meu lado, que é um dos principais pilotos de teste aqui da Ford. Tudo bem, Gozani? Como é que está? Beleza? Tudo certo. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, Gozani. Falasse um pouco do seu currículo no volante ali. Eu sou o Luiz Gozani, eu sou engenheiro de veículo aqui na Ford. Eu trabalho na Ford já há 19 anos e eu sou nível 4 de direção, que é, teoricamente, o nível mais alto que tem dentro da Ford. Tem em torno de 20 no mundo. O que eu faço aqui dentro? Desde a parte de desenvolvimento de engenharia até essa parte de lançamento de imprensa, criação das experiências, direção para essas experiências também, que é uma coisa importante. E, claro, que eu trabalho com a parte de engenharia de desenvolvimento do carro, enfim, dos testes. Todo esse grupo de trabalho que é bem, vamos dizer, bem aberto, um espectro bem amplo do que eu faço aqui dentro. Você tem capacidade para testar o modelo que chegou e poder até dar alguns ajustes de engenharia? Sim. A depender do trabalho que a gente está fazendo, do programa que a gente está fazendo, a gente vai fazer um ajuste de suspensão, um pneu localizado, enfim, esses testes vão cair para a parte de engenharia e alguns deles eu vou fazer ou algum colega meu vai fazer. Eu tive o meu primeiro contato contigo, Guzman, talvez você não lembre, mas foi no lançamento da F-150 Raptor aqui, que você deu uma volta rápida também com alguns jogadores. Ah, foi bem legal. Ali foi bem legal, porque o mais legal de tudo foi que não avisaram a gente que teria aquilo. Então a gente entrou, achando que seria um pequeno deslocamento e você já chegou acelerando. E eu fiquei impressionado, velho, com aquele carro. E a partir dali eu sempre pensei, por que não trazem mais versões Raptor logo para o Brasil? Porque ali eu acho que foi um teste para ver como seria a reação do brasileiro. Foi um teste, o teste foi muito bom, a reação foi muito boa e aí acabamos tentando trazer a Ranger Raptor. Que é a essência, a origem, o nome Raptor vai sempre remeter a carros com aquela performance que você viu lá na F-150 e hoje o que você vai ver aqui na Ranger. Só que a gente quis ousar um pouco mais hoje nesse lançamento. A gente andou no trecho plano com a Raptor com a 150 daquela vez e agora a gente está explorando. Além do trecho plano, a gente vai explorar também os saltos, que é algo que a gente não espera de um carro. Então é algo que é para quebrar paradigma, mesmo mostrar que ela está aí, esse Raptor está aí, não é um adesivinho bonitinho que está do lado do carro. Desde a suspensão, passando pelo chassi, até os bancos e tudo mais que você puder imaginar, é pensado para esse uso que a gente vai fazer aqui hoje. Então assim, é um carro que vai saltar desde o pneu, ao amortecedor, aos braços de suspensão, ao banco que você está sentado, está pensando nisso. Então não é algo que você vai fazer que você está fazendo o uso errado do carro. Não, ele está pensado para fazer isso. Então você vai ver que funciona e não é por acaso. É uma Raptor, vai? É isso aí. Beleza, galera. Eu acho que agora o Rosane já falou um pouquinho, se apresentou um pouco. E pode ser com você a minha volta rápida? Claro. Para a gente fechar aqui o vídeo? Óbvio, vamos fazer. Então vamos lá, vamos lá. Vamos se divertir um pouquinho. Obrigado, meu velho. Valeu. Bora. Deixa eu aqui. Estou tendo bobeira aí. Eu quase falei uma bobeira aqui. Estou tendo bobeira aí. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós estamos no modo baja, tá? Eu vou iniciar no modo baja 4x4 até metade da volta. Então eu vou focar em tração aqui nesse começo. Nós vamos fazer um zero assim na areia aqui. Aí depois nós vamos fazer uma subida de alta velocidade lá. Vai ter um saltinho. Daí eu vou passar ela por 4x2. Para a gente bagunçar um pouco na parte do labirinto. Ou seja, colocar o carro de lado. Brincar um pouco mais com o ió. Tá bom. Beleza? Vamos lá? Vamos. Então vamos embora. Olha, já estamos a 5 por hora. 120. Agora a gente tem que parar, né? Tudo que anda. Cara, é surreal. Tem que parar. Vamos lá. Vamos lá. Na grama, acelera que nem se estivesse no asfalto. O que é impressionante, né? 110 por hora. Cada acelerada dessa é mais de 100 por hora. Aqui é outro pizinho bem chato. É um Cybro com pó em cima. Parece uma camada de Temis. Mesmo assim, ó. Vai embora. A gente vai cortar um barranco aqui. Que não é um problema para esse curso de suspensão. E agora é um trechinho bem rápido e subida. Saltinho. Deve chegar lá em cima uns 150 por hora, mais ou menos. 150. E nem uma batida seca, né? Não, não. Não tem fechamento. Bom, como eu te falei, agora a gente vai passar para o 4 por 2. E agora é mais diversão. É mais ali. Nossa, já ficou... Eu ponho onde eu quero o carro. Essa que é a graça do 4 por 2. Eu vou com o acelerador, eu ponho onde eu quero. Cada trecho de reto desse aqui, a gente está chegando a 120, 130. Entornamos a 120. Tchau. 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 Friadinha longa aqui, imbecida E agora, a cereja do povo É uma brincadeira Cara, que isso As costelas E é isso aí, Ranger Rápida Quando a gente fala, parece que é muito, né Mas quando você anda, você fala É, realmente tem uma coisa diferente Cara, que demais Que absurdo Essa costela aqui é surreal Como é que você não sente nada, né É muito alto, é Um carro central com um carro normal nessa velocidade Que você divide o carro no meio É, muito legal E pô, que absurdo você nesse volante aí também É uma experiência bacana, cara Isso aqui é realmente recompensador Muito obrigado mais uma vez, velho De nada É isso galera Eu vou me recuperar e a gente já finaliza aqui a nossa matéria Boa Meus amigos Então é isso Eu não tenho nem palavras Ranger Raptor está no Brasil Custando 448 mil e 600 reais Um preço caro Vou te falar um negócio Não é caro Em relação ao que a gente tem no mercado E o que essa caminhonete aqui proporciona Eu não estou falando que é barato A gente ter quase 500 mil reais E pagar uma picape média Mas isso aqui é algo fora da caixinha É uma picape toda preparada E que aguenta passar por qualquer obstáculo Além de muito divertida e nichada também Então quem tem grana Quem gosta de picape E gosta de esportividade Vai levar uma Raptor com certeza Espero que vocês tenham gostado Esse foi o nosso primeiro contato Com a Ranger Raptor Aqui no Brasil Finalmente Temos ela em solo nacional Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Não se esqueça É óbvio De se inscrever aqui no canal Deixar o seu like O seu comentário Eu estou um pouco emocionado Então peço desculpas Por estar gaguejando E também estou Embaixo desse sol aqui Que eu já falei pra vocês Que está bem quente Gostaram da branca? Prefiram a vermelha? Gostaram da preta? Qual cor você prefere? Enfim, meus amigos Seja qual for Compre A gente só tem a branca Leva Você vai se divertir Forte abraço E até o nosso próximo encontro Fui E até o nosso próximo encontro